Aê galerinha que curte o canal Ferramentas e Dicas, professor Marinho na área. Hoje a apresentação dos prêmios da rifa número 8 do canal. Pedidos de muitos participantes do nosso grupo e participantes da rifa pedindo para eu repetir o prêmio. Vou colocar dois prêmios no único sorteio. Vai ser a dezena final do primeiro prêmio da Loteria Federal do dia 26 de fevereiro. Pronto, 26 de fevereiro, último sábado de fevereiro, dia 26 de fevereiro de 2022. Valor da dezena, R$ 10,00. Mas lembrete, gente, que essa rifa foi criada com a intenção de incentivar os participantes do nosso grupo e inscritos do canal a colaborar com o valor simbólico, estimular vocês a colaborar, para não ficar uma doação totalmente gratuita. Fizemos essa rifa. Os prêmios vão ser simultímetro digital da Minipa, Drury RMS, que ele vem com voltímetro, amperímetro, omímetro, capacímetro, escala de hertz, ondas quadradas NSV, top das galáxias, data-old, LED, lanterna, tudo e tudo. Vem com a ponteira aí, de 80 centímetros, com os protetores, um fio grosso, super ponteira. Esse aqui é meu, vai um para vocês, zero bala. Hoje mesmo enviei ao nosso amigo Fábio, de Fortaleza, o seu multímetro, Minipa. Vai chegar um lacradinho para ele. Estou providenciando a entrega dos outros prêmios. Eu aqui de Pernambuco que vou enviar, também do nosso amigo Petrúcio, de Maceió, e Daniel também de Maceió. Tem outros aí que a gente vai ter que ir fazer os envios. Então, galerinha, R$10,00 a dezena. Sorteio 26 de 2022. Vamos lá colaborar com o canal, gente, e participar, se divertindo. Foram cinco ganhadores, quatro do nosso grupo e um aqui do condomínio que ganhou, uma senhora que ganhou aqui, uma parafusadeira. Então, galerinha, e o segundo prêmio, que é para um ganhador só, é uma parafusadeira, 4,6 volts. Multilaser, top das galáxias. Ou posso mandar Mondeo, Britânia, Filco, ou a cor que vocês acharem melhor, porque a patente é a mesma e os preços são similares. Vem com um carregadorzinho bivolt e vem com um jogozinho de bits. Tem modelo que vem com os três, tem modelo que só vem com os dois. E um prolongadorzinho. Não, gente, uma parafusadeirazinha e um multímetro por apenas R$10,00. Vamos ajudar o velho se divertir em conjunto, participando, gente. O lucro é pouco, é só para ajudar aqui o canal nas despesas de energia elétrica, água e internet, que temos que pagar aqui. Infelizmente, aqui o barraco é alugado e eu dependo também da ajuda de vocês. Criei essa rifa com o incentivo de incentivar vocês a me ajudar, participando e se divertindo de nossa rifa mensal. Então, R$10,00, gente. Um ganhador só, primeiro prêmio, dezena final do primeiro prêmio da Loteria Federal do dia 26 de fevereiro. Vai ser sorteado, vamos lá, gente. Ajuda o canal, participa para a gente fechar essa rifa com mais rapidez e quem sabe fazer outra. No mesmo mês. Então, galerinha, vamos lá. Show de bola, ajuda o canal. Vou deixar na descrição do vídeo os telefones e os contatos do grupo. E ao pessoal do grupo e aos participantes e aos ganhadores, os meus parabéns e meu muito obrigado. O professor Marinho está aí se despedindo de vocês e pedindo mais uma vez, encarecidamente, que vocês participem da nossa rifa. Que os prêmios são top, gente. Uma parafusadeira muito top. E um multímetro com capacímetro, frequencímetro, ondas quadradas, NSV. Todos e todos. Tem até lanterna. Minipa. Um ano de garantia e Minipa não tem comentário, né, gente. Teste Minipa, já sabe que é top das galáxias. Então, galerinha, é isso aí. Dez mil réis, viu? Vamos comprar e ajudar o velho. Oi, é nóis. Toma no belê, belê.